Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Estou retomando as atividades agora em 2016, após um período de férias. Como vocês devem ter visto nas férias, andei postando várias videoaulas, algumas patrocinadas por vários usuários. Então ainda está em andamento o curso de programação web com Java e andei recebendo outras solicitações também. Antes de começar, gostaria de agradecer as mais de 300 mil visualizações e os quase 3 mil inscritos. Logo, logo a gente chega aí em 3 mil inscritos. Agradecer a todos que têm contribuído para que o canal tenha crescido. Beleza, eu estou gravando então esse vídeo para dizer que a partir desse semestre, esse ano ou daqui para frente, eu vou mudar um pouco o foco do canal. Antigamente eu tinha aquele costume de publicar várias videoaulas, às vezes 3, 4, 5 por semana, gravar tudo de uma vez. Agora eu vou tentar de uma forma mais burocratizar um pouco. Vou começar a publicar uma, duas videoaulas por semana, como a maioria dos youtubers fazem, para até tentar melhorar um pouco, reduzir o amadorismo da minha parte. Então, um dos cursos que eu estou lançando para esse semestre, e por coincidência, a primeira videoaula, ela já é uma videoaula patrocinada, é o curso de Spring. O usuário Wilson Filho, me procurou aí durante o final e começo do ano agora, ele tem o interesse em aprender Spring. Ou seja, o Spring, querendo ou não, é um concorrente do JCF aí, para quem não conhece. Basicamente, o JCF é um framework baseado em componentes, ou seja, ele tem componentes prontos de front-end. Então, muitas pessoas não gostam do JCF, porque você fica amarrado ao código HTML que ele gera. E quando você precisa alterar isso, é um pouco mais difícil. Já o Spring é um framework baseado em ação. É um framework que já te deixa mais livre, para você trabalhar com o seu front-end. Então, você pode fazer o front-end no que você desejar. Pode usar HTML5, pode ser uma aplicação Android no front-end, pode ser um outro tipo de tecnologia que você venha a escolher. Então, o Spring tem crescido bastante aí no mercado. Lógico, quando a gente fala em Spring, pessoal, existem diversos Springs. Não existe uma pessoa, eu desconheço, alguém que domine todos os Springs. A gente tem o muito famoso, o Spring MVC, que é para a construção de aplicações web. Temos o Spring Data, que é para trabalhar com a parte de persistência de banco de dados. Temos o Spring Security, que é para trabalhar com a parte de segurança e etc. Então, a ideia é a gente, através de patrocínios, e eu vou gravando algumas videoaulas, que a gente consiga, pelo menos, montar alguns exemplos utilizando Spring. E também, eu vou, às vezes, criar exemplos mais enxutos, que eu consiga, às vezes, mostrar um conceito de uma forma até mais rápida. Então, espero que vocês gostem dessa novidade para esse semestre. Vou tentar, pelo menos, publicar uma aula por semana. E quem se interessar em ajudar o canal, é só entrar em contato comigo. Então, é isso, pessoal. A gente se vê, então, aí, no próximo vídeo, onde eu vou dar início ao que o Wilson Filho, a primeira aula que ele patrocinou. Abraços, até a próxima.